O Xerrecão no Corotinho O Xerrecão no Corotinho O Xerrecão no Corotinho O Xerrecão no Corotinho O vira moda na balada e também no paredão Não tem uísque nem cerveja, só corote de limão As novinhas tão descendo com o Xerrecão Vai rolando até embaixo no corote de limão O Xerrecão no Corotinho O Xerrecão no Corotinho O Xerrecão no Corotinho Sola, Pinelo! Ouviram moda na balada e também no paredão Não tem uísque nem cerveja, só corote de limão As novinhas tão descendo com o xerrecão Vai ralando até embaixo no corote de limão O xerrecão no corotinho 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 Fidel é o xerrecão no corotinho Até comandos, baby E o Disque Shows é o 779-9987-5838 Boneco, Miami, Produções O xerrecão no corotinho O xerrecão no corotinho Até comandos, baby Trazendo mais uma novidade Pipoco Esse é o novo passeio que fez Não para mais Até comandos, tá lançando O passeio do carai A novinha vai na frente O novinho vai atrás Todo mundo tá fazendo No passeio do carai O xerrecão no corotinho O xerrecão no corotinho A novinha vai na frente O novinho vai atrás Todo mundo tá fazendo No passeio do carai I'm an albatross I love you I'm an albatross I'm an albatross Sola, fidel Sucesso Ai carai Portal do Arrocha E fidel me deu um salve Convocou todas de nada E que hoje vai ter reggae Lá perto de casa Ao som do Tecobanos Estremece a quebrada E convoca as meninas As mais belas da quebrada O Fidel que lançou Só pras meninas sacana O Del Castro que lançou Só pras meninas sacana É tchuki-tchuki Tchuki-tchuki Malandra é tchuki-tchuki, tchuki-tchuki nas malandra é tchuki-tchuki Sola Fidel, falando do tchuki-tchuki, até com anos baby, derreto de Cuba, Sola que é sucesso O Fidel que lançou, só pras meninas sacana, o Del Castro que lançou, só pras meninas sacana É tchuki-tchuki, tchuki-tchuki nas malandra é tchuki-tchuki Sola Fidel, chuki-tchuki baby, até com anos, derreto de Cuba Ai Fidel, vou dar uma festa lá em casa É festa da árvore, só vai quem trepa Até com anos baby, vou dar uma festa lá em casa Vai virar floresta, é festa da árvore, só vai quem trepa É festa da árvore, só vai quem trepa É festa da árvore, só vai quem trepa A festa tá boa e vai ficar legal, a mulherada tá só derrubando o pau Derruba, derruba, vai derrubar o pau Derruba, derruba, vai derrubar o pau Derruba, derruba, vai derrubar o pau Derruba, derruba Sola Fidel Até com anos baby, festa da árvore, só entra quem trepa Vou dar uma festa lá em casa E vai virar floresta É festa da árvore, só vai quem trepa É festa da árvore, só vai quem trepa É festa da árvore, só vai quem trepa Oi trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Oi trepa, trepa Trepa, trepa Oi trepa, trepa Trepa, trepa Oi trepa Trepa Fidel A festa tá boa e vai ficar legal A mulherada tá, tá derrubando o pau Derruba, derruba, vai derrubar 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 o pau Joga o braço no Fidel Derruba, derruba, vai derrubar o pau Derruba, derruba, vai derrubar o pau Derruba, derruba Só o céu é Fidel Até com boas, baby Só não vale falar de trás pra frente Vai dar confusão Até com boas, baby Só o céu é Fidel De reto de Cuba De noite lá em casa O pau come no centro A vizinha reclamando Que a madame tá gemendo Mas não é nada não É só inveja da vizinha Pois aqui em casa Só rola pancadinha É pancadinha, dinha, dinha É pancadinha, dinha, dinha, dinha É pancadinha É pancadinha, dinha, dinha É pancadinha, dinha, dinha É pancadinha, dinha, dinha Tome pancadinha É pancadinha, dinha, dinha É pancadinha, dinha, dinha É pancadinha, dinha, dinha Só o céu é Fidel Só tem vizinho de olho grande, fedel Acho que ela quer entrar na festa Na festa da árvore Até com a banha, baby De noite lá em casa, o pau combi no centro A vizinha reclamando, que a madame tá germando Mas não é nada não, é só inveja da vizinha Pois aqui em casa, só rola pancadinha É pancadinha, dinha, dinha, é pancadinha Pancadinha, dinha, dinha Tome pancadinha, é pancadinha, dinha, dinha É pancadinha, dinha, dinha, é pancadinha, dinha, dinha Tome pancadinha, é pancadinha, dinha, dinha É pancadinha, dinha, 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 é pancadinha Fidel, ela não aguenta É pancadinha, dinha, dinha, é pancadinha, dinha, dinha, é pancadinha, dinha, dinha Tome pancadinha, é pancadinha, dinha, 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 é pancadinha, dinha, dinha, dinha Sou a Fidel, do reto de Cuba, é swingado Até com a banos, baby, I love you Esta é a nova onda rolando no paredão Ela toma um corotinho e vai com o xerecão no chão Esta é a nova onda rolando no paredão Ela toma um corotinho O xere, 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 xerecão no chão O xere, 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 xerecão no chão Vai rolando o xerecão no chão No xão, no xão, no xão, no xão No xão, no xão, no xão, no xão, no xão Xere, 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 xerecão no chão Xere, 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 xere se Fidel Só a Fidel É o trompete mais gostoso desse Brasil Até com a banos, baby Essa é a nova onda rolando no paredão Ela toma um corotinho O xere, 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 xere com o chão O xere, 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 xere com o chão O xere, 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 xere com o chão O xere, 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 Vai rolando xerezão no chão no chão Xerezão no chão Xerezão no chão Xerezão no chão Xerezão no chão Se figau Aterramanos baby The record Cuba Solo figau I love you baby O Caio na Marreita do Chapolin 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 Fidel Sinto o poder da marreita que é biônica Ela é poderosa, deixa de cabeça tonca Ela é poderosa, deixa de cabeça tonca Sinto o poder da marreita que é biônica Ela é poderosa, deixa de cabeça tonca Ela é poderosa, deixa de cabeça tonca Ela é poderosa, deixa de cabeça tonca Ela é poderosa, assim, assim O Caio na Marreita do Chapolin O Caio na Marreita do Chapolin Oh, cai na barreta do Chapolin Oh, cai na barreta do Chapolin Fidel Oh, cai na barreta do Chapolin Oh, cai na barreta do Chapolin Sou a Fidel I love you, baby Até com anos, direto de Cuba Sinto o poder da barreta que é biônica Ela é poderosa, deixa de cabeça tonta Ela é poderosa, deixa de cabeça tonta Ela é poderosa, deixa de cabeça tonta Ela é poderosa Assim, assim Oh, cai na barreta do Chapolin 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 Fidel Oh, cai na barreta do Chapolin Oh, cai na barreta do Chapolin Sou a Fidel I love you, baby Até cubanos, direto de Cuba Oh, Fidel Eu tenho uma cachorrinha chamada Bitola Quando eu viajo dá uma saudade da Bitola Fidel Ela é uma cachorrinha carente Oh, baby Eu tenho uma cachorra chamada de Bitola Quando eu chego de viagem Ela vem e abre a porta Ela é tão bonitinha E tão inteligente Sente a minha falta Que cachorra é carente Cachorra carente Cachorra carente Quando ela me vê Balança o rabo e abre os dentes Cachorra carente Cachorra carente Quando ela me vê Balança o rabo e abre os dentes Balança o rabinho cachorra Balança o rabinho cachorra Balança o rabinho cachorra Vai, 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 vai Balança o rabinho cachorra Balança o rabinho cachorra Balança o rabinho cachorra Oh, Fidel Chora, Fidel Tadinha Tão carente Minha cachorrinha Bitola Cachorra carente, cachorra carente Quando ela me vê balança o rabo e abre os dentes Cachorra carente, cachorra carente Quando ela me vê balança o rabo e abre os dentes Balança o rabinho, cachorra Ah Fidel, chora Fidel Tadinha, tão carente minha cachorrinha vai tola Portal do Arrocha Fidel, tá tudo muito fácil hoje É só pegou, olhou, puxou, beijou Motel, é buco, buco, buco As novinhas de hoje em dia, tão facinho, facinho Os meninos de hoje em dia, tão facinho, facinho As novinhas de hoje em dia, tão facinho, facinho As novinhas de hoje em dia, sou pegou, olhou, motel É buco, 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 buco Vai buco, 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 buco Vai, buco, 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 buco Vai É Vucu, 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 Vucu As novinhas de hoje em dia, estão facinho, facinho Os meninos de hoje em dia, estão facinho, facinho As novinhas de hoje em dia, estão facinho, facinho As batolas de hoje em dia É só pegar, olhar, no hotel É Vucu, 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 Vucu Vucu, 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 Vucu Vucu, 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 Vucu Vucu, 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 Vucu Vucu, Vucu, Vucu Se olha só, Fidel Isso é o Tecomanos, derreto de Cuba I love you, baby Ai, Fidel, só O Tecomanos, baby É vai pra novinha rebelde demais Não obedece, não, Fidel Até Comanos A novinha tá rebelde demais Não quer me obedecer Se eu te pegar novinha Volto a tacar em você A novinha tá rebelde demais Não quer me obedecer Se eu te pegar novinha Volto a tacar em você Taca, taca, tacadinha Taca, tacar A novinha taca, taca, taca Tinha Fidel Taca, taca, tacadinha Taca, taca, na novinha Taca, taca, tacadinha, Fidel Taca, taca, tacadinha, taca, taca na novinha Taca, taca, tacadinha Taca, taca, tacadinha, taca, taca na novinha Taca, taca, tacadinha Só no Fidel, até com banos, baby Derreto, negula, sucesso, epoca dos paredões Horacir, Fidel A novinha tá rebelde demais, não quer me obedecer Se eu te pegar novinha, eu vou dar faca em você A novinha tá rebelde demais, não quer me obedecer Se eu te pegar novinha, eu vou dar faca em você Taca, taca, tacadinha, taca, taca na novinha Taca, 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 taca na novinha Taca, taca, tacadinha, taca, toca na novinha Taca, taca, assim ó Taca, taca, tacadinha, toca, toca na novinha Taca, taca, tacadinha, toca, toca na novinha Taca, taca, tacadinha Sala Fidel Até com banhos, baby Baia Mix Produções Pipoco Boneco Fidel Agora eu sou adestrador de cabela, baby Até com banhos É que eu sou ar É que eu sou ar Sou adestrador de cabela Nós pega, bota na tcheca Depois solta na banguela Nós pega, bota na tcheca Nós pega, bota na tcheca, depois solta na banguela Nós pega, bota na tcheca, depois solta na banguela É que o suor, sou adestrador de cadela É que o suor, adestrador de cadela É que o suor, adestrador de cadela Nós pega, bota na tcheca, depois solta na banguela Nós pega, bota na tcheca, depois solta na banguela Nós pega, bota na tchaca, vai, 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 só na fidel Bate com a banha, baby, derreco, derruba para vocês Bahia mix, tradições, bipoca, boneco I love you, baby, assim ó A sabacal, a mina do nada, safada, sapeca O impô de trazer ela, deu casta no comando Sou eu na tchaca, bela, a minha meta na favela é só pegar, fidel Pegar-me nessa peca, que eu sou ar Adestrador de cabela, que eu sou ar Adestrador de cabela, nós pega, bota na tchaca Depois solta na banhela, nós pega, bota na tchaca Depois solta na banhela, nós pega, bota na tchaca Vai, 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 fidel Que eu sou ar, adestrador de cabela Que eu sou ar, adestrador de cabela, nós pega, bota na tchaca Depois solta na banhela, nós pega, bota na tchaca Depois solta na banhela, nós pega, bota na tchaca Depois solta, vai, vai, fidel Eu disse shows, telefone do sucesso É o 779-9987-5838 Fala do boneco, pipoco Bahia Mix, produções Pipoco, boneco Alô, Maurício Costa Alô, rei da quicadinha Junto e misturado com até robadas, baby Salva, fidel É sucesso Ele inventa um tal de Whisky com a doeta Homem pituzero Chegou o fim de semana Vai rolar um reguezinho Os bailes dos paredões Tá lotado de brutinho Acabou a escalvebicha Catuaba e a cerveja Agora tá rolando Tal de um isso e quatro letras É só pitur, pitur, pitur Na boca das negra É só pitur, pitur Pitur na boca das negra Acabou a escalvebicha Catuaba e a cerveja É só pitur, pitur Pitur na boca das negra É só pitur, pitur Pitur na boca das negra É só pitur, pitur Salva, fidel Até roubando os baby Traga o meu pitur Jesus, mas É sucesso Chegou o fim de semana Vai rolar um reguezinho Os bailes dos paredões Tá lotado de brutinho Acabou a escalvebicha Catuaba e a cerveja Agora tá rolando Tal de um isso e quatro letras É só pitur, pitur Pitur na boca das negra É só pitur, pitur Pitur na boca das negra Acabou a escalvebicha Catuaba e a cerveja É só pitur, pitur Pitur na boca das negra É só pitur, pitur Pitur na boca das negra É só pitur, pitur Salva, fidel Até roubando os baby Traga o meu pitur Jesus, mas É sucesso Fidel, é hora de malhar o bumbum As pernas Pras novinhas aqui do baile Até roubando os baby Ô pras novinhas aqui do baile Esse é o procedimento Pras novinhas aqui do baile Esse é o procedimento Agacha, agacha Agacha, agachamento Agacha, agacha Agacha, agachamento Pro clima ficar gostoso Me mostra o seu talento Pro clima ficar gostoso Me mostra o seu talento Senta, ô senta Senta com o bumbum tremendo Senta, ô senta Senta com o bumbum tremendo Senta, ô senta Senta com o bumbum tremendo Senta, ô senta, pidão Ha, ha, baby Só que é sucesso Até com o banheiro Derreta ou derruba Ha, ha, ha Bahia Mix Produções Moleco, é sucesso Ô pras novinhas aqui do baile Esse é o procedimento Pras novinhas aqui do baile Esse é o procedimento Agacha, agacha Agacha, agachamento Agacha, agacha Agacha, agachamento Pro clima ficar gostoso Me mostrar o seu talento Pro clima ficar gostoso Me mostrar o seu talento Senta, ô senta Senta com o bumbum tremendo Senta, ô senta Senta com o bumbum tremendo Nós deu uma bagunçada Na santinha da favela Nós deu uma bagunçada Na santinha da favela Era toda santinha Ficou toda essa peca Depois da dose de uísque Que o garçom deu pra ela O Del Castro bagunçou A pepeca dela O Del Castro bagunçou A pepeca dela O Fidel bagunçou A pepeca dela O Fidel bagunçou Então empurra Só o canel Na novinha da favela Então empurra Empurra, Fidel Então empurra Só o canel Na novinha da favela Então empurra 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 e sarnela Então empurra Então empurra Só o canel Na novinha da favela Então empurra 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 e sarnela Então empurra 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 e sarnela Então empurra Fidel Sala, Fidel Até com o banho Até com o banho Na novinha da favela Então empurra Empurra e sarnela Então empurra Só o canel Na novinha da favela Então empurra Empurra Foi lá no meu barraco Olhar, preste atenção Brincando com o piru Meu bichinho de estimação Olhei pela janela E avispei minha vizinha Menina danadinha Brincando com a sachaninha Aí não perdi o tempo Pra eu ficar sussu Botei chaninha nela Pra brincar com o meu piru Piru, piru, piru Se você gosta disso Ela senta o bumbum Quica o bumbum Bate o bumbum Desce o bumbum Senta o bumbum Quica o bumbum Bate o bumbum Bate, bate, bate o bumbum Bate o bumbum Quica o bumbum Desce o bumbum Sobe o bumbum Quica o bumbum Bate o bumbum Sala, Fidel Ai, baby Sala, sala que é sucesso Até com o banho Da reto da rua Viva Piru, piru Se você gosta disso Ela senta o bumbum Quica o bumbum Bate o bumbum Desce o bumbum Senta o bumbum Quica o bumbum Bate o bumbum Bate o bumbum Oralo tá embaixo Oralo tá embaixo A rei é bem gostoso A terra lática no asfalto Oralo tá embaixo Oralo tá embaixo A rei é bem gostoso A terra lática no asfalto Essa menina Oralo tá embaixo Oralo tá embaixo Oralo tá embaixo A rei é bem gostoso A terra lática no asfalto Oralo tá embaixo Oralo tá embaixo Oralo tá embaixo A rei é bem gostoso Vai, vai, vai Sofre, até comandos, baby Essa menina Rebelão é um tesão A rei é bem gostoso E vai bater o bumbum no chão Oralo tá embaixo Oralo tá embaixo A rei é bem gostoso A terra lática no asfalto Oralo tá embaixo Oralo tá embaixo A rei é bem gostoso A terra lática no asfalto Oralo tá embaixo Oralo tá embaixo A rei é bem gostoso Tá rolando muita coisa No baile de favela As novinhas senta Kika e Kika ralando no chão com a tcheca Aqui na Tamaru Taca, 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 taca o piru nela Aqui na Tamaru Oitaca, taca, taca o piru nela Oitaca, o piru nela Oitaca o piru nela Disputa de parregão Aqui dentro da favela Oitaca o piru nela Taca, taca o piru nela Oitaca o piru nela É baile de favela Oitaca o piru nela O Itaco Piru nela, o Itaco Piru nela é só na Fidel Até com banas, derreto, derruba Falando muitas coisas no baile de favela As novinhas sentem quica, ralando no chão com a tcheca Aqui na Tamaru, taca, taca, taca o Piru nela Disputa de parredão aqui dentro da favela O Itaco Piru nela, taca, taca o Piru nela O Itaco Piru nela O Itaco Piru nela, taca, 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 taca Até cobernos, derreto de Cuba Uma proposta indecente, a minha mina me fez Pra eu ficar com ela, amiga dela de uma vez Uma proposta indecente, a minha mina me fez Pra eu ficar com a amiga dela de uma vez Eu disse Deus do céu, foi tudo que eu sonhei Uma lourinha, uma morrina, fazendo amor a três Eu disse Deus do céu, foi tudo que eu sonhei Uma lourinha, uma morrina, fazendo amor a três É eu, você, eu e você e ela Fazendo amor a três, vai ter beijo de novela É eu, você, uma lourinha, uma morrina Fazer amor gostoso, vai ser coisa de cinema É eu, você, eu e você e ela Fazendo amor gostoso, vai ter beijo de novela É eu, você, eu e você e ela Fazendo amor gostoso, Fidel Sola, Fidel I love to macho, baby Até cobernos, derreto de Cuba Uma proposta indecente, a minha mina me fez Pra eu ficar com a amiga dela de uma vez Eu disse Deus do céu, foi tudo que eu sonhei Uma lourinha, uma morrina, fazendo amor a três Eu disse Deus do céu, foi tudo que eu sonhei Uma lourinha, uma morrina, fazendo amor a três É eu, você, eu e você e ela Fazendo amor a três, vai ter beijo de novela É eu, você, uma lourinha, uma morrina Fazer amor gostoso, vai ser coisa de cinema É eu, você, eu e você e ela Fazendo amor gostoso E aí Fazendo amor gostoso